Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa. Eu fiz o que eu precisei fazer, pra proteger o nosso mundo. Você não pode controlar tudo, X-Friend. Você abriu a passagem entre universos, e não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Wanda, o que sabe sobre o universo? Se o Ruiz tinha teorias, ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. Eu lamento, Steven. Sua profanação da realidade, não passará em pôneas. Ele tem que saber a verdade. As coisas saíram do controle. Você quebra as regras... Cuidado! ...e se torna um herói. E eu quebro, e me torno inimiga. Não parece justo. Eu acho, é estranhos! A CIDADE NO BRASIL